o próximo a eu vou mostrar o apartamento pra vocês aqui ó tudo bem antigo olha só cozinha tudo móveis antigão olha só esse espelho aqui então são tudo móveis antigo a gente fez a pintura dele todinho né que fora também corredor ele tem que fazer realmente tem que arrumar tudo e olha só vou mostrar pra vocês essa essa janela aqui ó tá vendo assim né parece que é uma janela olha só essa gambiarra aqui gente abre velho olha só como é que é a fechadura aqui ó bagulho do tempo dos lá vai nem sei como é que abre a não abre porque tá pegando lá em cima lá na mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês não sei se vai abaixar não vai abrir não meus amigos e talvez essa daqui abre olha só uma lâmpada é uma uma janela falsa que é uma parede ó uma parede é isso colocou umas lâmpada fluorescente aqui aqui ó gambiarra e dá a impressão só uma aqui ó e aí para fechar a gente dobra isso aqui bem antigo e aí fica assim ó com a cortina aí você olha assim fala nossa uma janela né mas não que ele traz é uma lâmpada é uma parede falsa ali esse aqui é um estúdio galera esse estúdio aqui ele custa 600 euros pra você alugar ele tá aí tem os gastos de energia água e essas coisas assim tem que somar tudo mas olha só ele é um tem aqui o quarto aqui tem o banheiro porque a gente tava dando uma ajeitada nele ainda bem simples o banheiro a gente tava colocando essa cerâmica aqui coloca uma cerâmica já passando aqui o rejunte o cerâmico que tava antes era essa daqui é essa azul com esse com essa branca agora a gente colocou uma outra aqui mais quadradinho aqui por cima de uma melhoradinha agora a gente vai ter que fazer a limpeza geral aqui no aparte novo nesse estúdio deixar ele limpinho ó o armário aqui também no corredor e aqui a gente tem a sala ó a sala aqui e ali o que separa a cozinha é só esses blocos vinho de vidro aqui ó então a gente tem a cozinha aqui esse apartamento aqui é no terceiro andar aqui em cima aqui é o quarto andar e aqui embaixo isso aqui é tudo bem antigão olha só que tá quebrando aqui ó quebrando já tá apodrecendo bem antigo mesmo os móveis tudo antigão olha só esse aqui mas no trabalho que não dá pra fazer esse negócio aqui só e é isso aí galera esse é o nosso trabalho aqui tá deu a gente esse trabalho pequeno assim ele é gostoso pegar porque geralmente vem dois aqui tava eu tá eu e tá um outro colega meu que trabalha a gente trabalha junto né na verdade na empresa lá tem mais gente mas aqui ficou duas pessoas fazendo esse apartamento aqui então quando você trabalha assim com poucas pessoas é melhor e a gente gastou aqui duas semanas duas semanas porque tem bastante coisinha pra fazer esse esse piso aqui ele é um piso de de madeira só que tem lugares que já tava podre tava afundando então eu achei que já não tem mais porque foi tudo arrumado então ele como ele é ele fica um pouco longe da laje você pode ver ó conforme a gente vai pisando ele faz alguns barulhos ainda porque ele tava afundando então eu tive que encher todo eles de espuma de polioletano pra ficar assim a mais esse apartamento aqui tava horrível esse piso conforme a gente anda a gente percebe que as madeiras ainda tão tão instalando aqui embaixo mas esse aqui é um apartamento pra um casal ou pra alguém que mora sozinho que a privacidade é tem que morar num apartamento desse que é uma habitação só que é uma habitação que grande ó e aqui já vem tudo mobiliado tá já vem com cama vem com armário e com tv vem com ar condicionado você só precisa morar mesmo sabe você só precisa entrar vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem que não é brincadeira não só é bem antigo né ó mas olha aí ó já vem com as panelas tudinho tá tem até água aqui embaixo esse apartamento que fica no centro de madrid a uma quadra eu tô aqui por exemplo o apartamento tá aqui uma quadra pra lá já é a grão via então tá no centro no centro no centro e aí a gente vai terminar ele hoje agora a gente só precisa fazer uma limpeza geral aqui e eu preciso passar um verniz aqui se passar um verniz aqui ó porque foi lixado esse corredor aqui só que a gente tem que deixar por último porque a gente tem que lixar e já sair fora porque tem que na verdade tem que pintar ele passar o verniz já fechar a porta e sair porque não vai poder passar ali no corredor e é isso aí galera então eu tava o último vídeo que eu gravei aí deu uma polêmica danada ver gente me chamar no whatsapp aí falar que falar que eu tava que eu tava iludindo as pessoas e as coisas não é bem assim galera entendeu eu mostro nos vídeos o meu dia a dia sabe meu trabalho as coisas que eu faço as coisas que eu sei que eu posso provar entendeu então vem gente falar que eu tava iludindo as pessoas que eu tava chamando as pessoas brasileiras pra cá tava iludindo eles falando que aqui a vida era fácil que aqui era fácil se legalizar tá e essas coisas assim e o que acontece geralmente a pessoa que vem falar isso são os próprios brasileiro tá que mora aqui na espanha e já tem documentação são o típico brasileiro babaca tá não tô generalizando falando que é todo mundo mas tem muita gente que acha porque tem documento aqui já é o rei da barriga branca sabe é o que o que manda e aí as coisas não é bem assim galera tem muitos imigrantes que chega aqui na espanha e às vezes com menos tempo já consegue mais coisas do que esses brasileiros que mora aqui a da época do dinossauro entendeu então é vai o que na capacidade de cada um eu por exemplo eu desenrolo eu faço meu trabalho entendeu eu vou aprendendo fazer então tudo quanto é tipo de coisa eu procuro aprender porque quanto mais coisa você saber mais oportunidade de trabalho você tem aí esses brasileiros que já estão aqui há muito tempo por exemplo só mexe com pintura então eles têm que trabalhar com pintura se sair um serviço de colocar não sei colocar forro eles já não sabe fazer não sabe são pessoas de mente fechada e por ser de mente fechada acha que tá ruim para todo mundo sabe a brasileiro vai para cá sem documento vai passar fome vai entendeu vai ficar na mão de espanhol vai trabalhar e não vai receber e galera as coisas não é assim meu claro quando você resolve ir para espanha você tem que ter a sua responsabilidade tá de não ser um peso para ninguém por exemplo você vem para cá você vem mas nem organizado entendeu vem com bastante dinheiro para você se manter aqui esse caso você não gostar você voltar porque tem essa opção e tem essa possibilidade também às vezes quem está no brasil acha que aqui é uma coisa e quando você chega aqui que você começa a morar você percebe que é outra e aí você não gosta do lugar não se adapta a cultura e tal e você quer voltar então você já tem que ter dinheiro pra você não ficar na mão de ninguém na mão do governo sabe dependendo de passagem de repatriação essas coisas assim e do mais é ralar galera é trabalhar entendeu trabalhando no final de semana por se eu tô assumindo aí dos vídeos trabalhando é sábado e domingo tá tem bastante obra né pra gente fazer então o tom diretão pra porque porque eu quero ter uma qualidade de vida aqui eu tenho os planos meus pra futuro de é voltar para o brasil então por isso eu preciso juntar bastante dinheiro aqui e trabalhar e essa a única maneira de você juntar dinheiro aqui é trabalhando entendeu e não pense você que você vai sair do brasil vai chegar aqui vai encontrar serviço aí em escritório com ar-condicionado e ficar com a bundinha geladinha o dia todo não porque aqui o negócio é ralado ou você vai para a construção ou você vai para para por exemplo para restaurante trabalhar em restaurante de garçom ou de ajudante de cozinha ou então você vai para o reparto que é fazer entrega de imóveis essas coisas assim mudança fazer mudança então são tudo trabalhos que é pesado meu exige um pouco de esforço físico então é não venha não vem pra caixa no que quer mil maravilhas porque não é e também não é fácil legalizar aqui tem a possibilidade tem você vai ter três anos aqui para arrumar alguém sabe arrumar um bom patrão para fazer amizade entendeu porque conta muito amizade verdadeira não só pessoas que quer sugar então é se mantém a cabeça no lugar entendeu não fica dando ouvido para para brasileiro não porque tem muita gente que tá aqui que quando você fala que você quer vir a pessoa começa falando aqui tá ruim demais né tá sem emprego a crise o coronavírus e e a porra toda mas a pessoa não sai daqui para ir para voltar para o brasil entendeu então foca no seu sonho sabe se você quer vir para espanha vem para espanha se você quer ir para os estados unidos vai para os estados unidos se você quer ir para o japão vá para o japão lá para onde te der vontade entendeu mas não fica se baseando na opinião das pessoas não porque o tempo passa o tempo passa passa muito rápido e sei lá daqui 5 10 anos você vai olhar para trás e às vezes você pode se arrepender então é melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez é melhor você se arrepender de ter vindo para espanha e ter quebrado a cara do que depois você se ficar aí martela na sua mente nossa se eu tivesse ido para espanha talvez tivesse dado certo talvez eu estaria melhor então se você quer vir vem deu mais vem com dinheiro porque às vezes as coisas não pode sair aqui conforme planejado então é melhor você ter uma garantia aí de vida sabe para não ficar na mão de ninguém é isso aí galera muito obrigado por assistir esse vídeo eu vou terminar o trabalho aqui porque a gente está no horário de trabalho ainda e eu tô morcegando aqui eu preciso terminar essa obra aqui hoje porque amanhã é sábado a gente vai para outro lugar tem outra obra para terminar então valeu tchau tchau se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui